Com presente! Alô, tô no bar, chego já, tô aqui batendo... Tudo aqui! Vindo água! Alô, tô no bar, chego já, pode ir fazendo a cama lá. E sai do show, sai do show! O cantor Netinho foi a segunda atração da noite de sábado. Abriu o show com uma música conhecida do seu público, Preciso de Você. O cantor, sucesso de outros cantores baianos, como Jamil, Ivete, Cláudia Leite, Chiclete e muitos sucessos que marcaram a sua carreira. Fim de semana, Menina, Mila e entre tantos outros. Netinho cantou para todos, sertanejo, reggae, arrocha, forró e até rock. Surpreso com tamanha estrutura e organização do 12º Festival Náutico, Netinho falou do evento e ainda da sua carreira de sucesso. A paz com um público desse, fica fácil. O povo dançou tudo, cantou, do início ao fim do show e trouxe um repertório bastante eclético, que é o repertório atual do show. Toca o meu sucesso de todos, toca músicas do disco novo e toca um pouquinho de coisas fora do nosso repertório, que a galera gosta de ouvir. Toquei um pouquinho de forró, toquei um pouquinho de arrocha, um pouquinho de sertanejo. Isso, na verdade, a gente traz do trio elétrico, porque no trio a gente toca 5, 6 horas e a gente toca de tudo no trio. Então, a gente traz um pouquinho dessa experiência do trio elétrico para o nosso show e dá isso que você deu, um repertório onde a galera canta tudo e dança tudo e fazemos a festa. Adorei, festa linda aqui, estrutura maravilhosa, palco, som, luz. Vocês estão de parabéns. Quero voltar sempre, o público daqui é maravilhoso, a galera daqui é massa. Bom, já que você falou dessa energia que você recebeu aqui em Altaraguá, eu gostaria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira, que começou na Banda Beijo. Começou na Banda Beijo, foram 5 anos na Banda Beijo. Eu comecei na noite, tocando violão, 2 anos, depois fui para a Banda Beijo, fiquei 5 anos na Banda Beijo, depois carreira solo e estou até hoje na carreira solo. Ano que vem eu completo 20 anos de carreira, já estou fazendo uma pré-comemoração esse ano, gravo um DVD agora em novembro, já comemorativo desses 20 anos. E acabei de lançar um disco novo, se chama Minha Praia, lançamos pela gravadora Som Livre. Já estamos na primeira faixa de trabalho, que é a música Cássio e Cássioador, uma versão ritmo de carnaval do sucesso de Fábio Júnior, está linda. E a gravação do DVD acontece em Porto Seguro? Porto Seguro, na verdade é Arraial da Ajuda, é ali próximo, naquela região de Porto Seguro, projeto lindo, o CD se chama Minha Praia e o DVD vai se chamar A Praia. Eu gostaria que você falasse da parceria, inclusive você cantou uma música hoje que Ivete gravou. Como é que é essa parceria com Ivete Sangar? Na verdade a gente tem uma parceria lá em alguns eventos, Cerveja de Cia, a gente faz alguns eventos e a empresa dela também vende os meus shows. E a música que eu cantei hoje é uma música minha, que no DVD eu convidei Ivete para cantar comigo, nós cantamos só eu e ela, cada um com violão e ficou um momento lindo assim, o show, o DVD é todo de axé. Então criamos esse momento intimista, só eu e ela, cada um sentaram no banquinho, cada um com violão na mão e ficou lindo demais. Bom, explica só para o nosso público aí de casa, que energia é aquela que vocês têm no trio elétrico em Salvador? Rapaz, a Bahia tem coisas inexplicáveis assim, né? O jeito de viver do baiano, o jeito mais solto, mais leve e a gente leva isso para onde a gente vai, né? E a energia tem tudo a ver com a música da gente, que é uma música que mexe com o corpo das pessoas, né? Então todo mundo se solta, dança e a gente já é assim por natureza. A gente sobe no trio, já causa isso. Você viu hoje aqui no palco média, a gente já entra todo mundo dançando, quente, no clima quente e vai ter assim até o final do show. Tá certo, eu conversei aqui com o Netinho, que fez a galera aqui de Alto Araguaia realmente tirar os pés do chão. Foi muito bom conversar com você, assistir o seu show, porque você passou muita energia aqui para os araguaenses. Obrigado a você, parabéns pela festa aí a todos daqui da cidade de Alto Araguaia e adoro estar nesse estado, sempre fui muito bem recebido aqui, quero voltar sempre. Música Música